E aí gente! Minna Genki! Sou Atsushi Abe e trabalho com eventos sociais e corporativos há 33 anos e amanhã dia 25 de junho de 2023 iremos animar a festa de aniversário de 80 anos da senhora Terue Mori. Além do sistema de sonorização fomos contratados para os serviços de mestre de cerimônia animador e cantor. Ah, eu sou um felizardo mesmo, né? Eu adoro o meu trabalho! Mas para que possamos conduzir o evento com segurança é necessário um cronograma com o roteiro e conteúdo combinado com o cliente que já está bem aqui, ó, prontinho. Dessa forma podemos chamar a responsabilidade de fazer acontecer tudo o que foi programado e cada item ao seu tempo, liberando assim os familiares para somente curtirem a festa sem se preocuparem com horários e programações. Bora ver como vai ficar essa festa? Então vem comigo! Bom, salão liberado, vamos começar a brincadeira então, né? E hoje vou ter a ajuda da Mitinha aqui na Operação do Som. E ela vai estar aqui, ó, com uma mesinha da Yamaha, controlando toda a parte aqui da sonorização ambiente. Está tocando um Spotify agora. E essa parte aqui, o som de box, é do cliente. Ele que trouxe, aí nós colocamos no canal do nosso sistema de som e eles vão monitorar a letra naquela TV. Mais para o final da festa, né? E aqui está o meu púlpito de hoje. Hoje eu vou atuar aqui como neto de cerimônia. Então eu tenho o cronograma que nós fizemos em conjunto, né? Com a família. Não com o aniversariante, porque hoje é surpresa para aniversariante, né? Daqui a pouco ela está chegando aí. E toda a parte do repertório que eu canto, eu já coloquei aqui nesse iPad e estarei disparando desse púlpito aqui para esse ambiente aqui. E lá no outro ambiente nós puxamos uma caixa também, mais uma K8 igualzinha a essa daí. E é dessa forma que pretendemos atuar no aniversário de 80 anos da senhora Terue Mori. E a festa é surpresa. E aqui vai ser a área do buffet. Os convidados vão sentar por aqui também. E o espaço do pessoal do buffet aqui, ó. Olha aí, ó. O pessoal trabalhando aqui, ó. O buffet hoje é a Mami. Cristina está aqui. Nossa amiga de sempre. Fazendo aí muitos eventos, né Cristina? Que amor, Yoroshiku. Fritando aqui, ó. Ó, ó, ó. Vou mostrar para vocês aqui a fritura aqui, ó. É, ficaram com água na boca, né? Não viram nada ainda. Começar a festa dos 80 aninhos da senhora Terue Mori. Aqui, ó. 80 aninhos. E como todo aniversário, tem que ter bolo. Bolo com mesa de doces. Aê! Uou! Agora, uma perguntinha, Terue-san. Como é que estava o circo da China? É, e agora gostaríamos de dar início aqui, a nossa grande comemoração ao aniversário de 80 anos da senhora Terue. Uma salva de palmas, gente! Edson Peseguini. Por que é que é? Pelo jeito, uma figura muito querida da família, né? Eu gostaria de convidar a todos para colocar as pedidas de preferência nos seus copos. E eu gostaria de pedir para a Mami trazer as tacinhas para o pessoal aqui da frente também. E eu vou passando aqui o microfone, então, para o ciróxio. Vamos brindar agora o aniversariante, com muito carinho. Banzai! Banzai! Viva! Viva! Banzai! E viva o aniversariante! Parabéns! Muitas felicidades! Parabéns! 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 Não há nada, não há nada, não há nada. A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, 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 bom! Bom, bom, bom! Bom, 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 bom! Bom, bom, bom! Bom, bom, bom! Bom, 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 bom! Bom, bom, bom! Bom, bom, bom! Bom, bom! Bom, bom, bom! Bom, bom! Bom, 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 bom! Bom, bom! Bom, bom! Bom, bom, bom! Bom, bom! Bom, bom, bom! Lembram dele? É o Beto Fucal e sua esposa Karina. Você continua mandando bem, né? E essa dupla é a filha da aniversariante também, é a Chico, viu, na Uoji. E essa dupla é a filha da aniversari, é a Chico, viu, na Uoji. E essa dupla é a filha da aniversariante também, é a Chico, viu, na Uoji. E essa dupla é a filha da aniversariante também, é a Chico, viu, na Uoji. E essa dupla é a filha da aniversariante também, é a filha da aniversariante também, é a filha da aniversariante também. Olha só, gente, olha só, que coisa mais linda. É, muito legal. Senhora Teruemori, que a senhora continue essa simpatia com muita, muita, muita saúde pra alegrar muitas e muitas pessoas daqui pra frente também. Até a próxima oportunidade de nos encontrarmos. Bye, bye! E aí 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 E aí